O templo de oração foi bem maior e nele tinha espaço para tudo e todos. Todos que estivessem movidos pelo mesmo objetivo. É passar uma mensagem de Cristo, é uma expressão da igreja cristã brasileira. Porque tem muitos movimentos que se expressam e é uma expressão do mundo cristão também. Eu acho importante a gente sair para as ruas assim, para declarar o nome de Jesus mesmo. A vigésima primeira edição da Marcha para Jesus levou para as ruas da cidade milhares de pessoas. A maioria jovens, mas tinha também crianças e um público mais experiente. No encontro para confraternizar, para dançar e para orar. É gostoso demais, a gente está participando dessa marcha e nós como cristão deveríamos estar, todo ano deveríamos estar aqui. Eu acho que a marcha é mais uma oportunidade que a gente tem de poder adorar Jesus Cristo. O evento é mundial. Em Uberlândia, a organização é do Conselho de Pastores, que leva para as ruas, entre outras mensagens, a de união entre as pessoas. Um dia, o Senhor Jesus fez uma oração para que o seu povo fosse um. E esse é o desejo do nosso coração. Então, dependente dos nomes das igrejas, a gente se reunir aqui num só povo, servindo um só Deus, proclamando uma só fé, isso é o intuito maior. Um dia, um dia, um dia, um dia, um dia.